Um dos melhores restaurantes que eu já fui em Buenos Aires. Esse é o La Pescadorita. Para quem gosta de peixes e frutos do mar, aqui é o lugar. O ambiente é bonito e o atendimento foi de excelência. Eles deveriam vender essa focácia que vem junto com os cubiertos. É simplesmente muito boa. Esse é o menu, então dá uma pausa no vídeo pra conferir com mais calma. Pedimos um tartar de salmão que leva abacaxi e alcaparras. O sabor era muito diferenciado, uma mistura de doce com a intensidade do salmão. Na minha opinião, não dá pra conhecer esse restaurante sem experimentar esse prato. Experimentamos também as empanadas encevichadas, que levam mariscos e pesca fresca. É uma experiência bem diferente no país das empanadas. De principal, a pesca defumada, que tem uma crostinha bem gostosa. E fica muito equilibrado com o aligô. A estrela da noite foi esse arroz meloso com frutos do mar. Um caldo simplesmente indescritível, camarões, mariscos e o melhor ponto de lula que eu já comi. De sobremesa foi um tiramisu, ele tava bem levinho e tava gostoso. De vinho escolhemos esse trâmpeter, que combinou super bem com os pratos. Resumidamente, é um restaurante que vale muito a pena. E os valores, os preços estão bem coerentes com a qualidade do serviço.